Prepare-se para a transformação suprema. Bem-vindo ao curso de Yoga Alpha. Redefina seus limites e conquiste a harmonia. Este não é apenas um curso, é uma oportunidade única para desbloquear seu potencial máximo. A revolução da mente e do corpo. Comece agora, pois você merece uma vida mais saudável e equilibrada. Esteja preparado para um mergulho profundo em direção à sua melhor versão. Domine os segredos do Yoga. Vamos mergulhar fundo, explorando desde a consciência mental até a respiração consciente, abrindo caminho para a verdadeira transformação. Encontre a verdadeira conexão. O Yoga é a chave para harmonizar mente e corpo, proporcionando clareza, vitalidade e equilíbrio. Está pronto para essa conexão profunda? Flexibilidade e fortalecimento. Incríveis! Descubra como adquirir uma flexibilidade que você nunca imaginou ser possível e fortaleça seu corpo como nunca antes. Alcance o equilíbrio perfeito. Desafie a gravidade e a turbulência da vida, enquanto domina o equilíbrio nas posturas e, mais importante, na sua vida cotidiana. Liberte-se de tensões. Aprenda a relaxar profundamente, soltar as tensões e encontrar a paz interior. Você merece viver sem estresse e ansiedade. Explore a transformação interior. Este curso não é apenas sobre movimentos. É sobre uma jornada de autodescoberta que transformará sua vida. Integre o Yoga em cada respiração. Leve o Yoga para todos os aspectos da sua vida, mantendo a harmonia, energia e bem-estar, não importa onde você esteja. Celebre o seu sucesso. No final deste curso, você se sentirá capacitado, rejuvenecido e pronto para abraçar um novo capítulo da sua vida, repleto de harmonia e equilíbrio. Além disso, ao concluir o curso de Yoga Alpha Redefina Seus Limites e Conquiste a Harmonia, você receberá um certificado sem custo adicional. Este certificado reconhecido é um testemunho do seu compromisso com o aprimoramento pessoal e o domínio das práticas de Yoga. Junte-se a nós nesta jornada transformadora e comece a sua busca por equilíbrio, harmonia e bem-estar agora mesmo. Não espere mais. Esta é a oportunidade de uma vida para redefinir seus limites, encontrar a harmonia interior e conquistar seu verdadeiro potencial. Inscreva-se agora no curso de Yoga Alpha e inicie a jornada que mudará sua vida. Sua transformação começa agora.